Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Rafael e bem-vindo a mais um episódio de Unboxing! Hoje o unboxing vai ser... Nerd Loot e o tema é Age of Redemption Vamos ver o que vem aqui dentro, né? Você pode vir? Interessante. Eu acho que eu deixo para o último... Vamos tirar essa aqui... Colocar aqui... Bem, vou tirar o último... Vai ficar... Está bem, né? Uh... Parece que eu andava tudo ali, né? Vamos fazer assim... Ah, não consigo abrir! Ai, que coisa... Aqui é do... Vai com o nevo marutinho, né? Não é do... Minato... Deixa eu abrir isso... Nossa... Achei que eu conseguiria abrir... Achei que eu ia conseguir abrir... De boas, mas precisa que eu utilizar... Um... Incionamento... Ó... Tem... Tem... Tá aqui... A caixa vem com... Como se o Wolverine tivesse rasgado tudo... Eu espero de ser ligado aos Wolverine, né? Vamos ver, olha... Então temos a máscara do Volverine, a máscara do Volverine aqui, douradinha, não Conseguem ver? Vamos ver aqui, tampar um pouco. Então, pedestal, o que mais? Depois eu monto aqui. É assim. Aqui tem um pedestalzinho para colocar a máscara. Um, muito bem. Uma coisa é esse livro, ok? Deixa eu ver. Chamado Código da Aventura Nerd. Não é interessante. Vamos ver aqui. Acho que é livro ilustrado. Não acredite no seu coração. Bom, é de quem isso aqui? Bem, acho que é algo para pintar. Não sei. É tudo preto e branco. Para vocês verem aqui. Tem branco e tem um negócio motivacional aqui, eu acho. É algo para colorir e para se divertir. É, para colorir, quero cabeça. É esse que eu ver. Acho que é para mais ou menos isso. Tem as coisas sobre filmes, séries e outras coisas, eu acho. Referências, né? Muito bom. Depois eu vou ver mais. Olha aqui. Deixa eu ver o que está. Olha o estranho aqui. Tem isso daqui também, ó. Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Parece que fica mais fácil de ler. Ah, nossa, é muito fofo, cara. É a Eleven do Stranger Things. E o seu Waffles e o Demagogue Eleven. Ah, é cara muito fofo. Adorei. Olha aqui. Agora é o outro. Agora eu vou voltar. Magneto Sinese 2. Vamos ver o que tem aqui dentro. Acho que deve ser ímãs, né. É um ímã de geladeira, da X-Cement, o Magneto, o Wolverine, a número 23 e o Colossus. Vamos abrir aqui e mostrar onde está o Magneto. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Dá o Wolverine. Não sei se vocês conseguem ver. Desculpa. Tem mais alguém aqui embaixo. Tem dois Colossus aqui. Colossus número 1 e o Colossus número 2. Colossus número 1. Vamos ver aqui. Não sei se vocês conseguem ver, não sei se vocês conseguem ver. Eu gosto de ver um cartaz, um cartaz dos defensores. É, é longo. Depois eu mostro. Vou pendurar? Isso aqui ou não? Não vou pendurar não. Eu sempre penduro, um quadro aqui no quadro. Bem, esse aqui é o pôster dos defensores, que eu vou mostrar depois, e vamos para o último, a camiseta do Rochard. Qual que é a mesma? Eu esqueci o nome da graphic novel, acho que era Os Vigilantes, Os Watchmen. Esse aqui é o Rochard. A camisa dele. Vamos estar aqui dentro. Pera aí, eu acho que vou tirar um pouco aqui dentro. Vamos ver, eu acho que vou mostrar um pouco. Nossa, muito grande. Essa aqui é a ilustração que vem na caixa, só que a caixa é meio verde. Mas bem pessoal, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, se gostaram deixa o like, as suas favoritas e a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Valeu. Fui. Tchau.